Eles acabaram de se matricular no Colégio Militar do Parque Ateneu e para as boas-vindas fizeram uma apresentação pra lá de especial para os novos colegas. Sara e Richarles fazem parte do projeto de inclusão das escolas militares e emocionaram a todos. Muitas vezes a gente tem muitos obstáculos e desistimos de primeira. Eu, particularmente, já tentei tocar alguns instrumentos e me tocou porque eu desisti. E quando eu vi eles não terem desistido, isso me emocionou bastante. O fato de não ver nunca desmotivou Sara. Pelo contrário, a jovem de 15 anos sonha alto e quer se tornar uma grande artista internacional. Eu queria uma carreira no exterior. A avó morre de orgulho. Ela é uma das maiores incentivadoras. Muita alegria. Ela me motiva muito. Se não fosse por ela, eu vou falar, viu? A paixão do Richarles pelo violino vem de bem cedo. Aos três anos de idade, ele falou pra família que queria aprender a tocar o instrumento. E olha só, aprendeu. Hoje, aos 15 anos, ele mostra esse exemplo de superação. E olha só a desenvoltura dele com o violino. Vamos mostrar lá, Richarles. Você faz tudo sozinho? Você precisa que alguém te ajude em alguma coisa quando está em casa? Não, eu faço tudo sozinho. Vamos lá, então, pra mostrar. O que representa pra você a música? O violino? É tudo que eu gosto. É a minha paixão. A mãe explica que por causa de uma má formação, ele nasceu sem os braços. E Richarles nunca deixou que essa diferença o tornasse dependente, nem fosse obstáculo pra nada. Violino. Toda a vida ele quis o violino. Ele não quer outro instrumento de jeito nenhum. Além do talento e paixão pela música, os dois sempre quiseram estudar no Colégio Militar. E chegaram pra mostrar que não existe sonho impossível. Eu sempre quis estudar no Colégio Militar. Aí consegui. O que representa pra você estar estudando aqui agora? Era uma vontade sua? Era um sonho seu? Era, era um sonho meu. Na escola que escolheram para aprender, eles dão lição de vida. A escola aprende muito. Nossos discentes, nossos professores, a comunidade em si no geral. São alunos guerreiros, exemplos, exemplos de superação. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.